Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar dos joguitos aí que, né, deram tipo aquela ovelha negra ali da família dos seus jogos, sabe? Você tem vários joguinhos que são bons, interessantes. Aí vão lá, a empresa é a Avacali, lança um título zoado e ele mancha o nome da franquia. Ou, né, mancha em partes o nome da franquia ali. Então vamos falar justamente desses jogos aí, jogos, franquias de jogos que tem jogos bons, considerados famosos aí, conhecidos até. Mas que tem aquele joguinho ali que estraga, né, que mancha a franquia inteira. Muitas franquias, quanto maior acaba acontecendo isso, né, não tem muito pra onde escapar. Rola deslizes aí por muita parte das empresas e nós vamos falar deles então. Então antes de começar o vídeo, se puder deixar seu like, se inscrever no canal, eu agradeço. Puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. WWE é uma franquia de jogos, né, de wrestling, onde você tem luta, você customiza seu personagem, pra pra pipa. Eles são daquelas séries de jogos de esporte que lança todo ano, né. Lança todo ano que é igual o FIFA, por exemplo, ele tem o nome do ano do lado ali. Então, tipo, tem o WWE 2018, né, no caso do Oscar 18, 2019, 2020, por aí vai. Então todo ano tem WWE, igual FIFA, esses NBA da vida. Até aí, ok, né, isso aí já é uma prática aí que acontece nesses jogos de esporte, infelizmente, né. Mas o WWE é uma franquia, de certa forma, famosa e os seus jogos são ok, né. Eles têm, tipo, recepções ok do público, não é nada primoroso, né. Mas se você for ver, por exemplo, as reviews de público, de usuários, né, Steam ou no Metacritic, Que a galera coloca seis, sete ali, é um jogo ok, sabe. Só que a empresa avacalhou totalmente quando lançou o WWE 2K20. Aí o negócio ficou meio estranho. Cara, imagina você ter uma franquia de jogos que lança todo ano, basicamente uma muito parecida com a outra, né. E só que, ao invés de você, sei lá, fazer o jogo igual, mesmo que muita gente critica aí, Você faz o jogo igual e não lança muitas mudanças, você fazer um jogo igual, só que com um downgrade da versão anterior. Sim, cara, tipo, você tinha coisas ali como momentos, eu vou ver, comparações gráficas de efeitos de cenário e essas coisas. Do 2019 era melhor que do 2020. Então o jogo teve, tipo, uma devolução, né. O bagulho foi pra baixo. E não obstante, né, o pior problema dele eram a física dos personagens da luta, que era um negócio medonho, mano. Você via as lutas, mano, era um negócio que, tipo, é engraçado. Parece Gold Simulator, que é propositalmente feito pra ser ruim. E os bugs e números que o jogo tinha de tirar a cara de personagem, cabelo que ficava voando, tipo, aleatoriamente. Era um negócio tosco, mano. Parecia um endevorro o negócio, era muito feio. Então o jogo, no geral, era uma vergonha alheia absurda. Óbvio que os jogadores não gostaram, caíram em cima, né. Tanto que o jogo tem uma das notas mais baixas de todos os tempos do Metacritic pelos usuários, pela galera que jogou. E ele é horrível mesmo, cara. É um negócio no nível que não é possível. Os caras fizeram o que, eles tentaram fazer o jogo em um mês. Eu não entendi o que aconteceu aqui, né, porque é uma fórmula que já tá meio que pronta. Mas os caras aí avacalharam no jogo mesmo. Ficou uma coisa horrível, ridículo. Ridículo mesmo. Uma das maiores franquias de todos os tempos é Legend of Zelda. E na sua grande maioria de jogos, são todos muito bons. Você pode falar que o Zelda 2 ali, ele cai um pouquinho padrão, um pouquinho diferente, né. Mas ainda assim, não é um jogo totalmente ruim. É um joguinho legal. Mas aí, né, a Nintendo falou, ah, faz aí, né, um Zelda pro Philips CGI, né, sabe onde vai dar essa conversa? Faz aí um Zeldinha, né, pro CGI, vamos ver o que vai dar. E aí, aquelas vergonhas dos três jogos do Zelda pro Philips CGI, né, que o Philips CGI, ele queria mostrar, meio que serviço. Mostrar que aquilo ali, né, era a evolução, a tecnologia. Então ele tinha um sistema de som muito melhor. Ele conseguia mostrar que rodava animações. E é por isso que você tinha a animação clássica ali, dos primeiros Zeldas de CGI que são horríveis. Que é o Link falando. Tudo tinha uma dublagem que era pra mostrar que dava meio que pra rodar, tipo, filme e jogos juntos, sabe. E naquela época isso era bem novidade. Mas o pior de todos era o último jogo, obviamente. Porque era algo tosco, parecia jogo do Clique Jogos, feito por uma pessoa que acabou de descobrir o Flash Player. Era um negócio tosco. Quanto aos outros jogos, ele era ali, né, side-scrolling. Os controles eram horríveis, eram, mas era 2D. Aí eles pegaram e fizeram quase o jogo todo, basicamente, em live action, né. É um jogo em live action tosco. Então você tem ali os personagens tudo em forma de filmezinho, live action. Você tem a visão de cima que voltou, aquela visão meio clássica do Zelda. Mas que a princesa ali, né, a Zelda, ela fica numa... Parece uma cinderela da Disney, um negócio escroto, você não consegue identificar direito. O level do jogo é horrível. Os controles são medonhos. Nada se salva. E o engraçado é que esse jogo também fazia questão de tentar colocar dublagem em tudo. Aparecem uns inimigos aleatórios falando umas frases toscas. Algumas dublagem eram horríveis. Você via que o jogo queria usar tudo o que tinha ali no CGI pra mostrar, sabe. Então qualquer coisa eles tentavam dublar. Mas ficava muito ruim. E isso daí é uma das maiores vergonhas que o Zelda os Adventure, né. Que é justamente esse o terceiro jogo do CGI. E os outros não eram muito bons, né. Mas esse aqui eu acho que... A questão artística dele toda ainda é pior ainda, véi. É um negócio tosquíssimo. É meio vergonha alheia mesmo, né. Eu acho que esse deve ser um dos maiores arrependimentos da Nintendo, se pá. Até porque nem vender muito vendeu. Resident Evil é conhecido pelos seus altos e baixos. Mas analisando aqui a franquia Core, né. Sem ir muito longe. Eu tenho um joguinho aqui que eu acho que você deve estar falando aí, chutando. É Resident Evil 6. Vocês estão vendo a imagem de Resident Evil 6 aí no fundo? Mas essa era uma pegadinha. Porque falem mal de Resident Evil 6. E vocês estão com razão. Porque ele é ruim. Mas o 5 é pior. O 5 pra mim, das franquias Core ali, é o pior. O 6 eu acho que ainda é menos pior. São ruins os dois? São. Mas acho que o 5 ainda consegue ser ruim, sabe. Nossa. Toda a linearidade do 5. As viagens e algumas coisas de cenário. Aquele cenário de lava lá do final do jogo. Uma coisa que não faz muito sentido, né. O soquinho na pedra. O resto todo, assim, Resident Evil 5 em si. Ele é muito entediante. Muito repetitivo. Tudo é linha reta, basicamente. Você não tem um caminho aqui e acolá. Tudo é feito de uma forma muito rasa, sabe. O 6, tipo assim, o 6 é ruim. Mas ele tem alguns momentinhos que salvam. O 5, esses momentinhos que salvam, são bem escassos. São bem nulos mesmo. Então, pra mim, né, o jogo que envergonhou a franquia Resident Evil foi mais o 5 que o 6 do meu ponto de vista, né. Mas se você for analisar por um ponto de vista geral, que teve mais gente hateando o jogo, seria o 6. Mas não preciso colocar a minha opinião aqui um pouco mais controversa, talvez. Não sei se tem gente que pensa igual a mim, mas eu acho 5 bem pior. E nós temos a vergonha alheia de Mortal Kombat, né. Teve também seus joguinhos fracos. Mas a gente tinha aquele, que ele era especial em ser ruim. Então tinha até especial no nome, que era o Mortal Kombat Special Forces, lançado lá em 2000. Nesse jogo, ele já saiu pro PS1 e tinha um plano de lançar pra outros consoles. Ainda bem que deixaram só lá no PS1, deixa lá, né. Ninguém liga muito, sabe. Nesse jogo, você controlava o Jax aqui, né, numa visão meio de top-down. É porque a câmera desse jogo era um negócio horroroso. Então ela mudava o tempo todo. E tinha momentos que te atrapalhava, você ficava nervoso com a mudança da câmera. Era algo muito desengonçado, né. Muitos jogos aí sofriam nessa era com câmeras. Mas o que aconteceu, né. O Mortal Kombat tava no seu auge ali nos anos 2000, né. Teve vários lançamentos, Mortal Kombat era um verdadeiro sucesso. E eu estava naquele sentimento de que, cara, se não der tempo de produzir tudo, né. Se a gente atrasar um pouquinho o desenvolvimento, não tem problema. Lança meio incompletinho, faz ali de qualquer jeitinho, né. Porque vai vender o negócio. E aí eles fizeram essa desgrama desse jogo aí, né. Que era horrível. Quem jogava com o Jax e era um jogo mais orientado a fases. Não era de luta com o Mortal Kombat clássico. Mas tudo nele era muito ruim. A jogabilidade era nojenta, era muito difícil de controlar. A câmera era ruim. Tinha uns bugs muito loucos nesse jogo que você podia derrotar qualquer chefe sem tomar dano. Usando um sisteminha lá de pausa que dava pra você fazer. Então, cara, esse jogo não se salvava quase nada. Os gráficos pra época eram horrorosos, né. Era uma direção de arte bem diferente do Mortal Kombat. Cara, em geral, quase nada desse jogo se salvava. Por isso a galera não gostou nada dele, sabe. E uma das piores coisas, obviamente, era a jogabilidade. Porque se você tinha uma história deplorável como era desse jogo, né. Você salva a história rasa com uma jogabilidade melhor. E não conseguiram fazer isso também. No geral, o jogo foi um fiasco total. Talvez uma das maiores vergonhas da série de Mortal Kombat. E olha que tem umas vergonhas boas já dessa série. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popof. É nóis. E fui. E também foi. Tchau.